Agora olha essa imagem aqui que causou emoção, curiosidade de todos nós. O Fala Brasil mostrou o momento em que uma cadelinha coloca o cobertor sobre outra que estava doente. Mas afinal, o que está por trás deste gesto de carinho entre os animais? A gente foi descobrir. Era um dia frio e Doralice, que já é idosa, estava encolhida no canil. De repente, ela foi aquecida pelo carinho da Amora. A esperta labradora cobriu a amiga. Todo esse afeto foi flagrado por câmeras de segurança. O dono disse que ficou curioso, porque não lembrava de ter coberto as cachorras. E foi olhar as imagens. Quando fui dar o remédio do Doralice, encontrei ela encombertada. E isso me chamou a atenção. O vídeo viralizou nas redes sociais. E não é para menos. Gestos de amor entre animais sempre chamam a atenção. Nós ficamos muito felizes com a recepção das pessoas, com a atitude dos nossos animais de estimação, porque a gente acredita que seja um exemplo também para as pessoas. Aqui nessa casa também tem duas melhores amigas. É a Cacau e a Bebel, que não desgrudam. Estão sempre juntas e recepcionando todo mundo com muito carinho e gentileza. A relação entre as duas também é de proteção. Uma cuida da outra. Assim, ensinando a nós, seres humanos, a como nos comportarmos. Elas são amigas, elas brincam o tempo todo, se mordem de brincadeira. Cuidam uma da outra? Cuidam, cuidam sim. Para a ciência, já foi comprovado que animais têm emoção e que o instinto natural de proteção os leva a fazer coisas surpreendentes. Nesse caso, a Mora repetiu uma cena depois de sempre observar o dono. Foi a questão da emoção do cachorro, dele ver o outro naquela situação e cobri-lo. Não é normal, né, doutor? É bem incomum acontecer, né? Por sorte, tinha uma câmera filmando lá e conseguiu ver esse fato, né?